Fala galera do canal, tudo bem? Boa parte da torcida do Vasco não está aprovando as contratações feitas pela SAF na última janela de transferências. Para piorar, alguns jogadores do Cruz Maltino podem deixar o Vasco na próxima janela, que começa na próxima segunda-feira 1. Isso porque com a nova regra da CBF, os clubes poderão em 20 dias contratar jogadores que atuaram nos estaduais em todo o país. E dois jogadores podem deixar São Januário em breve. O primeiro deles é o zagueiro Maicon. O Vitória tem interesse no zagueiro, que chegou na temporada passada ao clube carioca. Os nordestinos já buscaram a contratação do atleta em janelas passadas. Como ainda não desistiram totalmente da operação, o time nordestino deverá realizar uma nova investida na abertura da janela de transferências interna, que acontecerá entre os dias 1 a 19 de abril, conforme apurou o IG. Além de Maicon, Rossi deve deixar o Vasco para atuar no Santos. Na primeira tentativa para tirar Maicon de São Januário, o Leão ofereceu dois anos de contrato ao defensor que se animou com a oferta, porém, desagradou aos membros das 777 partners. Uma nova proposta será enviada em breve e o Vasco já sabe o que quer para liberar o atleta para atuar no rival baiano na sequência da temporada 2024. Quem também pode estar de saída do Vascão é o atacante Rossi. Segundo o portal Go.com o Santos, que está em busca de reforços para a Série B encaminhou a chegada do velocista e o negócio deve ser sacramentado na próxima semana. Ainda segundo o portal, Rossi não está nos planos da comissão técnica de Ramon Dias e Emiliano Dias. Por isso, deixará o Vasco antes do fim do contrato, em dezembro de 2024. Já o jornalista Lucas Pedrosa também revelou há pouco que o jogador procurou a diretoria e pediu para ser liberado para acertar com a equipe do litoral paulista. Para poder seguir seu caminho e continuar jogando nessa temporada, o profissional deve rescindir o contrato para se acertar com o Santos no mercado da bola e ficar livre para a disputa da Série B. Na atual temporada, ele disputou nove partidas com as cores do Cruz Maltino, sendo sete pelo Campeonato Carioca e duas pela Copa do Brasil. No período deu uma assistência e ficou em campo por 275 minutos. Rossi tem muita história no Vasco. Ao todo, o atacante já disputou cerca de 59 jogos pelo gigante da colina e marcou cinco gols e deu 11 assistências. Todavia, a partir de agora, essa história deverá ser rompida após ligação de Carilli, que fez o atleta acabar optando por jogar no Santos. De acordo com o portal Transfermark, o medalhão de 30 anos está avaliado em 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais na cotação atual. Então galera eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo ou deixe seu like e comente o que achou.